Você vai ver agora que durante os momentos de terror da madrugada de segunda-feira em Arasatuba, moradores usaram até poste de iluminação para se esconder de quadrilha que assaltou a protege, a transportadora de valores da cidade. Esta mulher voltava para casa com o marido quando o carro em que eles estavam virou o alvo dos bandidos. Um tiro disparado em direção ao automóvel furou o parabrisa, atravessou o banco em que ela estava e atingiu o banco de trás do carro. Ela só escapou porque estava no banco do passageiro sentada de lado e não ocupou toda a área do encosto. Mesmo assim, foi atingida de raspão no pescoço e no ombro. Estilhaços também feriram a perna dela. Eu nasci de novo. A vida passa em segundos na sua mente. É uma coisa terrível, um momento muito difícil, é desesperador. A posição que a bala entrou no carro era para eu estar morta. Então foi assim, foi um livramento mesmo, foi a mão de Deus que me tirou. A polícia registrou ao menos duas pessoas feridas durante o assalto. No entanto, imagens de câmeras de segurança revelam o desespero de outros motoristas, vítimas da ação violenta dos bandidos. O barulho de tiros era intenso quando este condutor entra na rua e dá de cara com um dos cercos feitos pelos bandidos. Em poucos segundos, o carro reaparece voltando de ré em alta velocidade. Outro vídeo, também exibido em primeira mão pelo SBT interior, mostra alguns carros passando por uma rua próxima à empresa que estava sendo assaltada. Assustado, o primeiro motorista volta de ré, já o segundo acelera o veículo e é atingido violentamente por tiros de metralhadora. De acordo com a polícia, cerca de 30 criminosos se espalharam em pontos estratégicos durante o assalto perto da sede da empresa Protege, em Arassatuba, noroeste do estado. Deitado, eu e meu marido, aí começou, me acordou, ele falou, acorda, 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 sai rastejando porque é tiro, não dá pra gente fazer nada, vai rastejando. Começamos a rastejar no chão, rastejando, e eu gritava pra minha filha, deita, 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 ela gritando, pai me tira daqui, pai tira daqui. Dirigindo dentro de casa ou a pé, sem saber de onde vinham os tiros, as pessoas tentavam se proteger como podiam. Quem estava na rua aproveitou até mesmo um poste pra tentar se esconder dos bandidos. Foi o caso do homem que aparece neste vídeo, conseguido com exclusividade pelo SBT Interior. Note que ele está na calçada quando duas motos passam. Ao avistar o comboio de carros, ele se esconde atrás do poste. Até o momento, polícia e empresa não confirmaram valores supostamente levados pela quadrilha. Quem foi vítima da ação dos bandidos jamais esperava viver uma madrugada tão violenta, principalmente no interior. A gente vê nas grandes cidades, imagina o que as pessoas passam, né? A gente tinha uma noção, agora vivenciando na pele, é aterrorizante. Foi uma coisa assim que acho que vai me marcar pro resto da vida. É traumatizante. Só quem vive, quem passa por uma situação dessa, pode avaliar o desespero que é.